Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui um vídeo, na verdade é uma dica tá rápido pra vocês, quando a tomada aqui tá amarelada e tal, essa aqui é uma casa antiga aqui, então todas essas capinhas aqui ó, tá tudo amarelado, já sei a cor delas, entendeu? E pra você comprar e trocar todas as tomadas da casa, fica bastante caro né? Aí existe uma pintada na casa, nos outros cômodos, e eu comprei uma latinha dessa aqui ó, uma latinha dessa aqui, eu pintei 45 capinhas dessa daqui ó, da casa. É que a casa é muito grande e tem bastante tomadinha nessa aqui. Aí essa daqui, eu deixei sem pintar pra mostrar pra vocês, agora vem ver aqui do lado como é que ficou. Essa daqui. Pra vocês verem a diferença, tá? Tá aproximada, então vou passar lá mais pra mostrar. Olha como ficou a diferença de um pra outro. Tá vendo? Apenas com essa latinha aqui ó, tá com a lorgin, branco de refrigeração, você consegue fazer bastante capinha dessa de tomada, tá? Então essa é a dica pra vocês, tá bom pessoal? Não esquece de se inscrever, deixe seu like, curte e compartilhe, valeu? Não esquece de se inscrever, 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 não esquece de se